A Rádio Sputnik, entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, está em visita ao Brasil e a outros países da América do Sul, como Argentina, Chile e Colômbia, o secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos, James Metz. Objetivos vários nesta visita, sobre os quais nós vamos conversar agora com o jornalista Roberto Caiafa, ele que é jornalista da revista Tecnologia e Defesa no Brasil e da InfoDefense na Espanha. Boa tarde, meu caro Roberto Caiafa, seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik. Obrigado, boa tarde para você também e boa tarde para os ouvintes e para os internautas. Roberto, como é que você vê a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos ao Brasil, sabendo que o governo Michel Temer está há cinco meses da sua conclusão? Olha, a visita em si eu vejo com absoluta normalidade. Dentro das relações que existem entre Brasil e Estados Unidos, não me causa nenhuma surpresa a presença dele aqui. O contexto é que é interessante. Além de você ter frisado aí a questão de um governo que está praticamente no fim, e muito se fala da necessidade do presidente Temer ter uma pauta de grandes realizações para marcar essa passagem dele pela presidência, uma tarefa que eu não sei se ele vai conseguir alcançar. Mas além disso tudo, a gente tem um contexto aonde nós temos um programa espacial com sérias dificuldades, nós temos uma agência espacial brasileira com um gargalo de necessidades para poder conseguir alavancar processos também muito grandes, e temos um interesse declarado antigo e conhecido dos norte-americanos com relação à Alcântara, o centro de lançamento de Alcântara no Maranhão, e certamente essa presença norte-americana neste nível indica que deve haver algum tipo de conversação governo a governo com relação à questão do emprego da base de lançamento de Alcântara. Isso certamente deve estar na agenda de ambos os Estados Unidos e Brasil. Uma tentativa anterior de acordo entre Brasil e Estados Unidos pela utilização da base de Alcântara não deu grandes resultados. Desta vez você vê possibilidade de avanço, Roberto? Olha, eu acho que resultado, avanço nessa negociação depende de qual a compreensão que nós aqui no Brasil temos desse acordo. Se nós entendermos que a nossa agência espacial tem uma séria dificuldade de crescimento, se nós reconhecermos que desde 2003, quando aconteceu o acidente lá da explosão do VLS em Alcântara, com a perda de vidas preciosas, cientistas cuja substituição, reposição demoram pelo menos duas décadas, no mínimo, se nós entendermos o quão severo foi o golpe da perda do veículo lançador de satélites e daquelas vidas, e se nós lançarmos um olhar sobre o que se tornou a agência espacial brasileira hoje, nós deixamos de pensar em um satélite completo hoje para trabalhar com a ideia de um nanossatélite, um microsatélite, quer dizer, peso. Nós não conseguimos lidar com um payload de peso respeitável, né? Então, economicamente, no mercado, nós estamos limitados com a tecnologia que nós temos. Ora, se você tem uma nação que quer se tornar parceira, que tem um programa espacial consolidado, que, entre outras ambições, pretende ir à Marte, se você tem um país onde a indústria aeroespacial está num nível tão avançado, a ponto de existirem empresas privadas que realizam lançamentos de satélites comerciais, eu não vejo porquê o Brasil não conversaria com os Estados Unidos para chegar a um entendimento, obviamente, dentro de uma série de leis, tanto norte-americanas quanto brasileiras, para que Alcântara possa ser usado. Alcântara hoje, parece meio sonhador isso que eu vou dizer, Alcântara hoje tem potencial para se tornar a principal base aeroespacial de lançamento de naves espaciais rumo ao espaço, para, entre outras atividades, levarem as partes da nave que seria construída em órbita para realizar a viagem à Marte. Por que Alcântara tem essa importância? Pela sua localização estratégica, que permite a realização de lançamentos comerciais, gastando-se muito menos combustível. Você consegue alcançar uma órbita economicamente satisfatória, lançando de Alcântara, por muito menos dinheiro empregado. E é isso que torna Alcântara tão atrativo para todos os interessados. Então, se o Brasil tiver a capacidade, a humildade, de fazer uma análise, de reconhecer os gargalos tecnológicos e industriais que nós temos, e se nós entendermos que nós temos que nos associar a um player grande e respeitável, a opção Estados Unidos é mais que evidente. Tivemos uma tentativa anterior com a Ucrânia que foi um completo fracasso. Então, nós já sabemos o que não funciona. Se houver uma compreensão do respeito das leis, tanto brasileiras quanto das leis norte-americanas, que regem proteção de segredos tecnológicos, e da parte do Brasil a compreensão do que é soberania ou não, eu acho que pode chegar perfeitamente em um acordo que pode ser muito útil tanto para brasileiros quanto para norte-americanos, certamente. Perfeito. Bom, Alcântara, o Roberto Caiafa já destacou, já explicou com muito fundamento porque é importante para as relações Brasil-Estados Unidos em termos de pesquisa espacial. Mas, voltando a falar especificamente de defesa, você acredita que a Venezuela seria uma pauta comum a Estados Unidos e Brasil e também aos demais países que o secretário de defesa vai viajar, que são Argentina, Chile e Colômbia? Acredito. No caso da questão norte-americana com relação à Venezuela e a presença do secretário de defesa nesses outros países, eu vejo a visita como normal. Tenta-se colocar um tom belicoso na situação, vamos voltar lá na realização do Amazon Log em 2017. O que foi o Amazon Log? Um exercício logístico integrado com vários países da América do Sul participando, alguns efetivamente, outros enviando observadores. Esse exercício também contou com a presença norte-americana. E, na época, houve uma tentativa de politização da realização desse exercício, dando a entender que seria uma manobra norte-americana para a criação de uma base norte-americana em território amazônico. Na verdade, isso é um equívoco. Para nós, a gente dava risada até quando escutava esse tipo de coisa. O que foi aquela situação? O Exército Brasileiro já previa no agravamento do quadro que haveria nas fronteiras com a Venezuela por conta da crise humanitária que é inegável. Veja bem, aqui a gente tem que se despir de qualquer tipo de ideologia ou escolha à esquerda ou à direita de uma situação e temos que ser honestos. Existe, de fato, uma crise humanitária na Venezuela, com milhares de venezuelanos fugindo em direção à Colômbia e uma quantidade expressiva destes fugindo em direção ao Brasil. Na Colômbia, o problema é bem mais acentuado do que no Brasil. Bem mais acentuado, porque, inclusive, existe uma simbiose histórica muito grande entre Colômbia e Venezuela e já não há essa identidade com relação ao Brasil. O que acontece? O Amazon Law, em 2017, ele foi pensado, criado justamente para treinar tropas para lidar com essa situação de forma digna e humanitária, sem envolvimento da parte arma de forças armadas. E hoje, a governadora de Roraima e todas as pessoas envolvidas na situação lá agradecem ao Exército e a capacidade que o Exército teve de prever cenários, porque tudo que está sendo feito hoje, lá na fronteira, na chamada Operação Acolhida, é justamente o que foi treinado no Amazon Law em 2017, ocasião esta em que o Exército Brasileiro aproveitou para anunciar a criação de uma Brigada Humanitária. Perfeito. Se você me permite, então, vamos recordar para os nossos ouvintes que a imigração venezuelana para o Brasil começou a se acentuar a partir de 2015 e com o agravamento, com o crescimento vertiginoso dessa imigração, o Exército, então, realizou esse exercício Amazon Log 17, que é uma referência ao ano 2017. Exatamente. Exatamente. E hoje ele tem o desdobramento, que são as operações reais dentro da Operação Acolhida e isso é feito como? Você recebe o imigrante, faz uma série de exames, aplica uma série de vacinas, o controle sanitário, você faz um controle também de identificação, faz um trabalho de inteligência, você verifica se ele é, quem ele realmente diz ser, quais os papéis que ele tem para isso, e depois você dá uma condição mínima para essa pessoa entrar no Brasil para reduzir a vulnerabilidade que essa pessoa que está imigrando apresenta para ela não ser alvo fácil de criminosos da região de fronteira. Essas pessoas têm uma vulnerabilidade social muito grande, isso é uma coisa muito séria. Então, obviamente, que essa questão da crise humanitária da Venezuela certamente estava na agenda de todos esses países citados aí na visita do secretário de Defesa. É interessante que as pessoas costumam sempre levar a coisa para o lado belicista da questão, e não é por aí. Existe uma preocupação muito grande dos países que compõem a Organização dos Estados Americanos hoje com relação à situação da Venezuela, porque, infelizmente, pelo que nós temos visto ultimamente, ela tende a se agravar. Muito bem, Roberto. E para concluirmos esta entrevista, a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos à América do Sul contempla, como dissemos, Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Desses quatro países, você veria-se uma hierarquia entre eles em termos de relacionamento com os Estados Unidos? Olha, eu não diria hierarquia, porque eu vejo mais um movimento dos países sul-americanos indo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos virem aos países sul-americanos, como acontece agora, eu acho que independe de uma hierarquia desses países. Os americanos fazem basicamente o que eles querem, nesse sentido, em relação aos seus vizinhos. O que eu posso dizer é assim, obviamente, hoje você tem o Chile muito bem posicionado no seu relacionamento com os Estados Unidos. Prova cabal disso foi a realização da FIDAI 2018 no Chile, agora no mês de abril, onde nós tivemos a apresentação de todas as principais aeronaves do poder aéreo norte-americano exibidas em Santiago. Isso mostra uma relação de aliados com um enfoque na questão militar muito sério. O Chile está muito bem armado hoje. Então, se a gente for analisar por esse lado, o Chile viria primeiro. Viria primeiro, inclusive, do que o Brasil. E se tiver que colocar uma ordem, eu diria que a Argentina estaria no final dessa lista. No final dessa lista. Perfeito. Roberto Caiafa, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Esputa. Felicidades para o amigo. Em breve, voltaremos a conversar com você para a nossa alegria. Eu que agradeço pela oportunidade. Tenham todos um bom dia. Este foi o jornalista Roberto Caiafa, jornalista especializado em questões de defesa. Ele que é jornalista da revista Tecnologia e Defesa e também da revista espanhola Info Defensa, comentando para os ouvintes da Rádio Esputa o que significa a visita do secretário de defesa dos Estados Unidos, James Metz, general James Metz, ao Brasil neste início de semana e também a outros três países da América do Sul, Argentina, Chile e Colômbia.